...nossos principais eixos de atuação em 2014. Nós estamos envolvidos em um grande projeto de cobertura de distritos rurais. Não sei se você quer fazer um comentário sobre aquele projeto maravilhoso, da sua disposição, que é super interessante. Eu acho que houve um Estado que tocou a dianteira no sentido de promover uma interiorização da cidade de comunicações. Eu acho que, por uma maneira muito inteligente, esse Estado decidiu dar um incentivo para aquelas operadoras que quisessem colocar cobertura em localidades rurais. Fizeram dois centranhos, dois centranhos, e, por incrível que pareça, nós fizemos todas as nossas avaliações e achamos que ia ser super concorrente. E, por incrível que pareça, nós somos a única operadora que se apresentou nos dois centranhos. Mostrando o quanto nós confiamos nesse mercado, o quanto nós acreditamos nesse mercado, o quanto nós achamos que é importante estar nesse mercado. Portanto, o mercado interior também é fundamental para nós. Vemos dois centranhos, executamos a primeira fase do projeto, são 23 municípios e localidades, e vamos executar agora a segunda etapa, que são 73 localidades, dando definitivamente essa Estado, uma cobertura no interior, em terceira geração, com banda larga, e, portanto, atendendo as necessidades daquela população que está deslocada nos 20 centros. A senhora fala do Espírito Santo, a gente tem que ter uma obrigação lá? Não temos, estou bem lembrado, não temos. É um Estado que, pelas obrigações da quarta geração, não assumimos essa obrigação, mas entendemos, obviamente, que é importante, entendemos o objetivo do governo do Estado, e, portanto, nos fizemos presentes e venhamos nesse mercado. Deixa eu ver se eu entendi, o Estado não tinha o distrito coberto. Mas ele não tinha o distrito coberto, a mobilidade, ele não tinha o imposto. Correto. Então, aí ele criou um mecanismo onde ele te incentiva, com isso ele gera o imposto, e com esse imposto ele gera mais riqueza, é isso? Mais riqueza para ele, Estado, e para a população que mora nessa localidade. Ou seja, super inteligente, e de uma forma muito precisa, e nós fomos lá e comparecemos e estamos investigando. Bom, além desse projeto de estritos rurais, nós temos aí novas ativações de terceira geração. Como eu sempre tenho dito, essa é uma atividade que não para, né? Acho que é a sua alegria, você está sempre chegando a novas localidades, essas do interior do Espírito Santo, é uma beleza. Novas ativações. São fáceis agora, vamos lá na Amazônia. É, na Amazônia, como você tem que descer e tal. Bom, 4G, né, Paulo? O que a gente vai continuar com essa máquina de trator, botando novas localidades, ativando novas localidades, ampliando as áreas de cobertura das localidades atuais. Cada vez mais, novos aplicativos digitais, né, Paulo? Tem muita coisa para ser lançada. O Zoom, que eu já antecipei para vocês, nós vamos estar fazendo lançamento nacional, depois de um ano de prova, depois da legislação aprovada, agora no iniciozinho de 2014, e colocando muita, muita, muita força no Firefox. Porque a gente acha que esse é um caminho, não muito, mas para que a gente consiga realmente permitir que as pessoas, especialmente as pessoas de menor renda, consigam, com o seu sonho, e o seu sonho. Alguma coisa mais? Não, eu acho que a síntese está aí, ou seja, nós conseguimos demonstrar claramente o mercado, um caminho, um bom, com certeza, e temos convicção que estamos apoiando o desenvolvimento do país, que é fundamental, muito hoje se move em torno das telecomunicações, e, portanto, nós estamos inserindo o Brasil no mundo mais conectado do mundo, e no mundo de quarta geração. Nós vimos sempre na quarta geração, com valente, a experiência é incrívelmente superior. Quem não experimentou, ainda experimente, é incrivelmente superior. E, portanto, tenho certeza que essa rampa de subida, digamos assim, luz de quarta geração, vai ser algo explosivo no Brasil, tem esse papel. É gap ainda em termos de valor, de custo, os devices, mas acreditamos firmemente que a indústria vai também entender esse movimento, e vai haver uma adesão massiva, porque a experiência de músculo é fantástica. Nós estamos bem preparados. Sem dúvida, nós temos uma rede muito potente, o Rastro está aqui, o Brasil na rede, uma rede muito potente, estamos atentos a todos os crescimentos de rede, nós somos uma empresa que faz um crescimento de mais de 100% de uso da sua rede, em termos de interadual, mas nós estamos conseguindo prover qualidade, prover capacidade, e vamos continuar nesse ritmo forte, também, com o 4G. Fizemos o 3G, e vamos repetir a mesma história do 4G. Como vocês estão vendo, muitas das atividades da companhia residem aqui no Rastro. Ele está saindo aqui sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de responsabilidade, até porque não está ali naquele quadro que a gente usou mesmo, que nós utilizamos no futuro. No futuro e compra, nós temos algumas ambições com relação à fibra, certamente nós vamos divulgar isso um pouquinho mais para frente, temos algumas ambições já divulgadas aqui com relação ao segmento empresarial, e temos o nosso querido projeto de Águas de São Pedro, e aí, não faz nada mesmo, não faz nada mesmo, nesse certo momento do dia, você vai se dedicar. Gente, essa é uma ideia, uma panorâmica, que a gente queria compartilhar com vocês, em relação ao que aconteceu em 2013, sobre os setores que a gente imagina serem os mais importantes, e vamos colocar à disposição de vocês, e toda a equipe está aqui à disposição de vocês para responder perguntas, e nós temos aí um vídeo final, e logo depois do vídeo, a gente vai falar à disposição de perguntas. E eu espero ter consumido todo o tempo que vocês imaginavam ter para perguntar sobre CAD telecomitado. Mas, se isso não fosse suficiente, a gente tem uma outra apresentação que vai tentar, porque eu sempre tinha sido. Legal? Fala, gente. Tchau. 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 Tchau.